O outro colega tem que ser posicionado para a gente fazer a primeira pergunta aqui no estádio Moisés Luccarelli. Podemos? Vamos lá? Pessoalano, boa noite. Sobre essa vitória, a vitória da imposição, e a gente já tinha visto em outras oportunidades, por exemplo, no jogo contra o Náutico, o Cruzeiro fez um, buscou mais, e você pedindo para apertar e pedindo para ir para cima, em um jogo que não foi fácil. Falar isso com o Rafa Silva ali na saída de campo, no início da partida, o Cruzeiro demorou a se encontrar, principalmente pelo campo pesado, encharcado, queria que você analisasse, e parabéns pela vitória. Boa noite. No primeiro tempo, sabemos que era um campo difícil, havia muita água, havia lugares no campo que a bola não rodava, eles buscavam pressionar, sabíamos que eles jogavam muito corto, e nada, eu acho que nós, como falei para os jogadores, eles no primeiro tempo saíram a jogar contra o primeiro, saíram a jogar contra o tudo, e nós não saímos igual. Aí tivemos a diferença. Aí eles estiveram um pouco melhor, por momento, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, houve um equipe, né? O segundo tempo Cruzeiro passou por cima, e nada, ganamos os duelos defensivos, ganamos os duelos ofensivos, utilizamos bem os espacios detrás da linha dos agueros deles, dos laterais deles, então aí começou o problema para eles, e nada, convertimos os gols, mas dar-lhe parabéns aos jogadores, porque não é fácil, é porque você consegue algo tão bom como o objetivo mais grande do ano, que era o ascenso. A semana venia a jogar, um campo difícil, e nada, eles, com a atitude, com o jogo que tenhamos que fazer hoje, sacaram o melhor, e por sorte ganhamos, Aproveitando para falar do Rafa Silva, um jogador que tem características diferentes do que você tem no ataque, eu queria perguntar sobre o planejamento dele, fica para 2023, ele é um jogador que você pensa que usar? É, ele é um jogador diferente, tem qualidades muito boas, hoje era um jogo para ele, nos últimos minutos, por quê? Porque o equipo rival estava muito corto, e ele é um jogador muito potente, tem gol, muito interessante, ainda não vou falar de nenhum jogador, se fica ou não fica para o ano que vem, ainda temos muito para lograr e para fazer, ainda faltam seis jogos, e, na verdade, com a diretoria ainda não falei nada disso, assim que, que nada, eles têm que fazer o melhor, ainda estamos vendo todos, e, como falei para os jogadores, quero ver a competitividade deles, por quê? Porque neste momento, necessitamos jogadores de cabeça forte, e ano que vem vamos necessitar por momento cabeça forte, porque os rivales são outros, e podemos passar por momentos duros, então, estamos vendo essa competitividade que tem que tener eles em estes jogos, que você sabe que conseguimos já, o objetivo mais importante, mas, quero ver a competitividade que tem individualmente e coletivamente ainda todos. Paulo, até em cima dessa competitividade que você diz, o Cruzeiro vem cá e faz uma grande atuação mais uma vez, você troca algumas peças e o nível, ele se mantém, isso te deixa ainda mais contente com o trabalho realizado, já chegando agora, né, no final da temporada, e o Cruzeiro caminhando para grandes recordes, já tem o de maior acesso antecipado em uma competição, pode aí conquistar o título antecipadamente, boas rodadas também, tem melhor campanha da história da Série B, período de invencibilidade, tudo isso, como que você analisa? Não, como sempre falamos, é jogo a jogo, né? Eu não penso em essas coisas, mas seria bom conquistar tudo, mas a única maneira de conquistar isso é, no próximo jogo, sair a jogar como jogamos no segundo tempo, decidido, ganando os duelos, impor dentro do campo, agressividade para frente, tudo o que fizemos no segundo tempo, temos que fazer no próximo jogo. se você faz isso em todos os jogos, eu acho que nós vamos a lograr coisas ainda mais importantes, então, nada, trabalhamos jogo a jogo, dia a dia, até o último jogo, até o último segundo e último jogo, o único que pido para eles, e eles o sabem, é competitividade, sair cada jogo como se fosse o último, e ganhar, e ganhar porque isso é o que faz diferença diferente a um equipe. Deus queira, né? Como falei recién, eu não quero estar pensando nisso antes, isso gera ansiedade, sabemos que se ganamos o próximo jogo, podemos sair campeões, sabemos, mas o que temos que pensar é, como ganhar o próximo jogo, é o que falei, e o mais importante é para não estar pensando, que vamos fazer dentro do campo o próximo jogo, para lograr essa vitória, assim que nada, o único que penso é, que eles sigam melhorando, porque ainda falta, mais de um mês de competência, assim que temos que seguir melhorando, trabalhando individualmente, e coletivamente. você é um dos poucos treinadores do futebol brasileiro, que tem essa oportunidade de jogar com três atacantes, e quando entra um quarto atacante, que é a questão do Rafa Silva, ele decide também, é uma façanha sua, você escolhe jogar dessa maneira, como que funciona na escolha, e depois no começo do jogo. O que eu posso falar é que, em muitas posições, temos jogadores interessantes, que cresceram muito, então, gerou uma competência interna muito boa, muito interessante, e o que eu faço, e o que eu faço é tentar colocar os melhores, ou o que eu acho, que estão melhores para iniciar o jogo, segundo a deficiência, digamos, do rival, e a virtude de nós, que podemos lograr nesse jogo. Então, com isso que você falou, fico contento por eles, por quê? Porque eu sempre falo, muito bem ontem, porque eles já tem que estar pensando, no próximo jogo, podem jogar, podem jogar os 100 minutos, porque já não são 90, são 100 minutos de jogo, então temos que prepará-los sempre, como se o próximo jogo forem jogar. E fico tranquilo com isso, porque se vê que estão treinando bem, porque tudo o que lhe toca entrar, rindem e te fazem bem, assim que, parabéns a todos eles. Você falou sobre jogadores, que ficaram treinando em BH, ou já já foi um deles, eu queria que você falasse sobre esse ato de disciplina, que fez com que ele não viesse, como é que vai ser tratado, ele volta contra o Ituano, a gente não sabe ainda, como você trata esse tipo de situação, eu queria saber de você. Ah, sempre acontece alguma coisa, é futebol, todos cometemos erros, já é um excelente jogador, é uma excelente pessoa, um profissional muito bom, mas acontece, todos cometemos erros, assim que estamos tranquilos, estamos todos juntos lá, assim que, que nada, temos que assimilar o erro dele, como se fosse de todos nós, sempre falo, o erro de um, o erro como equipe, e depois vamos ver se está para o próximo jogo, vamos estar falando, vamos estar fazendo muitas coisas, assim que, que nada, Deus queira que estem todos para o próximo jogo, porque é o que eu quero, eu como jogador também cometi erros, assim que, somos todos seres humanos, e temos que aprender de ser, o mensagem para ele, para todos os jogadores, é para que aprendam do erro, então, fico tranquilo, porque é uma pessoa excelente, e um jogador impressionante. Paulo, você fez, quatro mudanças, né, para essa partida, e, e, deu certo, queria te perguntar, em relação até a, vamos colocar assim, em curto prazo, se você tem essa ideia aí, até nessa reta final de campeonatos, né, tem duelo contra o Ituano, depois tem Vila, você quer dar oportunidade, dentro de campo, para essa turma, que vem pouco jogando, né, aqueles que não vem, às vezes, entrando nas partidas, ou você acha que o que você faz, na toca, você já consegue observar ali, com o Varine, com o Filipina, e com o Ramos, como é que você pensa, essa reta final de campeonato, para aquela turma, que está jogando menos, Paulo? Não, como sempre falo, eu vou colocar, os que veem melhores, até o último jogo, tá bem? Eu quero ganhar, até o último jogo, eu vou errar, às vezes, capaz que há outro, que está melhor, mas eu acho que está melhor, e que está jogando, eu quero ganhar todos os jogos, assim que vão jogar os melhores, é, depois, nós vemos todos os dias, treinando e tudo, assim que se você está treinando, 300 dias, com a comissão técnica e tudo, vemos muito mais que um jogo, sim? Mas, alguns sim, merecem estar jogando mais, mas que acontece, nessa posição, tem outro melhor, e isso não tem como, sim? Como falo para eles, eu quisiera que todos joguem, mas você tem que escolher 11, e você tenta escolher o melhor, mas eu, joga quem joga, vão jogar o que está melhor, e eu quero ganhar, até o último jogo, e isso sempre é minha cabeça, ganhar, como falo, é o primeiro dia que eu cheguei aqui, os amistosos, como se fosse uma final, e até o último jogo, vamos colocar, a tentar colocar, os melhores que tem nesse momento, às vezes, os melhores, são tão melhores da cabeça, que outros, não é só físicamente, nem em qualidade com bola, assim que vamos saber, até o último jogo. Vamos ver se você está com a bola, não, já foi, já foi, amanhã voltamos já, amanhã não treinamos, porque temos que voltar, mas, depois de amanhã já estamos treinando, já le dimos, já le dimos muita folga, já tiveram dois dias, é muito, todos trabalhamos, todos trabalhamos seis dias a semana, tem que trabalhar, vamos aí, obrigado.